E aí, Tachi? Alexa, ligar a Loft Gamer? Tudo bem. Cheguei agora do trabalho e, sei lá, como eu trabalho o final de semana todo, acaba que meu quarto fica uma zona porque eu meio que só passo aqui durante o final de semana. Então, vamos arrumar. Agora que já tá tudo organizadinho, vamos ligar o PC. Olha aí que belezura. Cara, deixa eu conversar um negócio com vocês rapidinho. Cara, deixa eu conversar um negócio com vocês rapidinho. Deixa eu arrumar a câmera aqui no lugar. E tá. Eu não sei quantos de vocês... Ainda tô incomodado com a câmera. Vamos fazer um negócio aqui. Tá, eu acho que eu tô bem mais satisfeito com esse resultado. Não tô satisfeito com o barulho das motos fazendo randandandand aqui na frente porque eu até hoje não entendi qual o propósito de ter uma moto barulheta. Mas agora eu tô mais feliz em geral. O que acontece? Eu não sei quantos de vocês estão cientes, se todos estão, se alguns estão, se ninguém tá ciente que agora eu trabalho CLT novamente, infelizmente. E o que acontece? Eu voltei a trabalhar CLT porque eu precisava de mais dinheiro. Top, legal. Só que aí eu consegui um emprego que ele é só três vezes por semana. Todo mundo deve achar, nossa, que incrível. Só que esse emprego é extremamente estressante pra mim. É tipo assim, num nível que eu trabalho três dias na semana e geralmente eu tava precisando de mais um dia só pra ficar de molho. Não é aquele esquema que eles falam que é um tempo de descompressão. Eu tava mais ou menos assim. Então eu trabalhava sexta, sábado e domingo. E segunda-feira eu tava esgotado. Eu não tinha vontade de fazer nada. Eu mal conseguia ir pra academia. Algumas segundas eu não consegui ir pra academia porque eu ficava tipo esgotado num nível que não tinha vontade de fazer nada. Basicamente eu só ligava algum filme na televisão, alguma série na televisão e ficava deitado o dia todo, toda segunda-feira. Então acho que é bem fácil entender que não tá sendo muito saudável isso. E aí com isso eu também tenho ficado pensando o quanto isso tem atrapalhado na minha criatividade. Porque mesmo trabalhando poucos dias eu tenho tido muita dificuldade em criar coisas pra fazer nesses dias que eu não tô trabalhando, sabe? Nesses dias que eu poderia tá focando no YouTube. Porque às vezes eu já tô ansioso porque daqui a pouco eu já tenho que trabalhar de novo. Já tenho que voltar pra essa rotina que é muito desgastante pra mim de novo. Então o psicológico tá ficando abalado por causa disso, sabe? E aí eu pensei, mano, a gente tem que conversar sobre isso. A gente tem que conversar porque eu sei que tem gente que provavelmente passa por isso. Porque a gente não é herdeiro. A gente não chegou aqui já com tudo pronto e aí a gente pode trilhar o caminho como a gente quer que tenha alguém pra bancar. Eu sei que a maioria de nós tá fazendo as coisas que quer fazer à base do próprio suor. Então a gente tá tendo que ralar nos empregos que a gente não gosta pra poder ter o direito de fazer o que a gente gosta. Cara, eu não sei pra vocês, mas isso mina a minha criatividade de um jeito de... Pô, é muito frustrante. Por exemplo, ontem no meio do intervalo eu tava pensando sobre alguns projetos que eu tô fazendo, sobre algumas coisas que eu tô desenvolvendo. E cara, eu sei que daí parece que minha vida é muito boa. E ela é legal em vários pontos. Mas, no geral, minha vida ela tem muito sofrimento. E eu não tô falando só de sofrimento passado. Eu falo de muito sofrimento presente. E nesse momento eu tava lá no meu intervalo pensando em coisas que eu queria fazer. E eu falei, cara, e se eu fizesse um clipe? Uma música baseada nessa ideia que eu tive. E aí eu comecei a pensar sobre isso e quando eu vi eu tava chorando, cara. Eu tava chorando como se fosse um... Alguém que morreu, sabe? Porque eu tava pensando assim, cara, eu tô tendo essa ideia que é tão legal. Eu consigo imaginar ela ficando tão incrível. E isso só não vai acontecer. Porque eu tava pensando assim, ah, pra eu fazer uma música com uma produção dessa que eu tô querendo, eu ia precisar de uma banda de tempo pra criar essa banda e coisa e eu não tenho. Depois eu ia precisar de dinheiro pra fazer um clipe desse nível que eu tô pensando e também não tenho. E também ia precisar de um monte de gente que acredita que isso é possível e que vai acontecer. E isso talvez seja até a coisa mais fácil de acontecer, de alguém acreditar que isso é real. Porque a ideia realmente era muito legal. Mas não adianta se não tivesse outras coisas, sabe? Então, sei lá, fiquei realmente triste. Fiquei realmente pensando assim, caramba, quantas outras coisas eu poderia fazer se eu tivesse tempo e dinheiro, sabe? Quantas outras coisas eu poderia fazer se eu tivesse dinheiro sem precisar vender todo o meu tempo? E ainda se esse dinheiro fosse suficiente. Porque a gente sabe que, sei lá, a gente vende a nossa vida pro trabalho e muitas vezes não é o trabalho que a gente quer fazer, não é o trabalho que a gente sonha em fazer. Mas ainda assim a gente não ganha dinheiro suficiente pra fazer o que a gente realmente quer fazer, sabe? É frustrante. Eu sei que isso aqui acabou virando um papo mais sério, mas às vezes a gente precisa conversar sério, né? Eu fico me questionando sobre isso. Tipo, até quando a vida vai ser isso, sabe? Até quando a vida vai ser matar a minha criatividade pra ter dinheiro, sabe? Sacrificar a vontade que eu tenho de fazer as coisas pra continuar sobrevivendo, sabe? É triste. E eu acho que é importante vocês saberem desse lado aí que eu passo por esses questionamentos, que eu passo por esses dilemas. Como eu falei, eu sou uma pessoa que eu tenho a tendência a sofrer muito pelas coisas. Eu não sei se é em decorrência dos problemas que eu tenho, mas faz parte da minha natureza, sabe? Eu sou muito dolorido. Eu acho que viver tem um peso muito grande, viver tem uma certa dor. E as pessoas que me conhecem super descontraído e conversando e falando sobre, sei lá, como os elefantes marinhos lutam e sobre curiosidades aleatórias, porque eu pesquiso essas coisas no momento onde isso dá um gatilho de dopamina na minha cabeça e eu começo a pesquisar. As pessoas, às vezes, elas não estão prontas pra um diálogo sobre dor, sabe? E aí, geralmente, eu fico sozinho, porque as pessoas querem positividade. Elas querem que eu seja 100% do tempo, 100%. E eu sou 100%, sei lá, 15% do tempo, 10% do tempo. Até aqui no canal, várias vezes eu vim aqui pra conversar com vocês porque eu tô triste com alguma coisa. Eu tô pesado com alguma coisa. Como foi, por exemplo, no dia do meu aniversário, que eu vim aqui fazer um vídeo sobre estar perdido. Ou no dia que eu tava me sentindo super cobrado por mim mesmo das coisas que eu precisava fazer. Eu vim aqui fazer um vídeo sobre a gente precisar se cobrar menos. E agora que eu tô sentindo que eu tô vendendo minha criatividade, vendendo meu tempo em troca de dinheiro pra poder sobreviver, eu tô aqui falando sobre isso. Precisei mudar um pouco a temperatura da luz aqui porque eu acho que eu tava meio laranja até esse momento. Tive essa impressão. Talvez tivesse normal e agora tá meio azulado, não sei. Mas sei lá, galera, acho que a gente tem que... Mas sei lá, galera, acho que a gente tem que se permitir conversar sobre essas coisas. Porque, principalmente, homens são ensinados muito a manter todas as coisas que a gente sente pra gente sofrer calado como demonstração de força. Pô, isso é cansativo pra caramba, velho. Por que a gente mantém isso? Por que a gente tenta manter isso tão desesperadamente, sabe? Pra quê? Pra quem? Sabe? E vou te falar, já até conheci garotas que acham isso atraente. E, nossa, como ele é durão, ele tem... Ai, cara, eu sofro tanto por causa de ficar me cobrando e mantendo as coisas guardadas pra mim, mesmo, às vezes, tentando botá-las pra fora, que me dá uma canseira. Preferem que eu fique calado e sofrendo sozinho do que eu me abra e tento te resolver as coisas. Por quê? Por que que alguém ia querer que eu estivesse sofrendo sozinho aqui, sabe? Um inscrito aqui do canal deu uma ideia que eu não sei se seria viável, não sei se também eu faria. Mas falaram da gente criar um crowdfunding, onde mensalmente os inscritos do canal, as pessoas que assistem o canal, podem doar a partir de, sei lá, de dois reais, pelo que ele falou, algo assim. E aí, sei lá, seria o suficiente pra manter o canal, me manter pagando as minhas contas. E com isso, o canal acontecer, sabe? Eu não acho que isso seria viável, não acho que isso funcionaria. Mas eu prometi pra ele que ia trazer a ideia aqui e que ia perguntar pra vocês o que vocês achavam sobre isso. Então, por favor, deixem nos comentários o que vocês acham sobre a ideia de um financiamento coletivo do canal. Onde esse dinheiro seria revertido pra aprimoramento dos equipamentos, pra manter o canal, pra manter, sei lá, o teto onde eu gravo as coisas, né? Que é basicamente as coisas com quais eu gasto dinheiro. Meus amigos, às vezes, falam, ah, você não tem dinheiro porque você gasta tudo com o YouTube. E é verdade, em grande parte. Mas eu queria também pedir pra vocês, principalmente pra vocês comentarem o que vocês acham sobre a criatividade, sobre o nosso dia-a-dia e como isso tem, sei lá, minado a nossa criatividade. Porque eu sei que não tem como só eu estar sentindo isso, sabe? Não tem como só eu estar me sentindo sufocado com o dia-a-dia e como isso limita nossa criatividade. O vídeo não acabou, não. Vambora. Tem mais coisa pra fazer. Fazer um hamburguinho caseiro pra comer antes de dormir, porque eu acho que eu tô merecendo. Não surtei essa semana, não... né? Não cometi nenhuma atrocidade devido à loucura eminente. E aí o hambúrguer que eu faço é muito simples. Você só precisa de um pouco de carne. Aí você faz uma bolinha de carne, amassada assim, né? E aí você dá uma batida. Dizem que essa batida aqui é pra tirar o ar de dentro da carne. E eu amasso ele bem direitinho assim, a mão mesmo. Deixo ele com uma aparência de hambúrguer. E aí a gente tem essa chapa aqui. Coloca ele direto aqui. Sucesso! Aí a espátula é pra dar o efeito Bob Esponja, sabe? Acho que você tá fazendo hambúrguer de siri. Aí pra esse hambúrguer eu vou usar pão de forma, porque não tem pão de hambúrguer propriamente dito. Eu faço também essa misturinha que é uma colher de requeixão cremoso com meia colher de alho triturado, picado. E pô, melhor molho pra você botar em sanduíche. Aí o nosso hambúrguer de siri ali tá quase pronto já. Vou virar ele. Tá com um salzinho. Um temperinho de cebola e salsa. Tá temperado. Virei aqui a mesma coisa do outro lado. Salzinho, cebola e salsa. Vou tacar aqui o hambúrguer. Uma camada de presunto. Enquanto isso, o nosso outro hambúrguer tá sendo devidamente preparado ali. Uma camada daquele nosso... Caramba! Estraguei aqui o negócio, peraí. Uma camada generosa do nosso creme de requeijão e alho. E cebola também? Acho que tem cebola aqui também? É só alho? Não sei. Coloco aqui. Vou catar outra camada de presunto porque normalmente estamos sem queijo. Vamos tacar outra camada generosa desse nosso requeijão com alho. Fechamos o nosso hambúrguer. Passo uma camada de manteiga na chapa. E vou fazer o que agora aqui? Olha essa brincadeirinha. Dá aquela fritada no pão, né? E agora vamos fazer que nem naqueles vídeos de culinária que o pessoal corta uma hambúrguer assim no meio. Vamos ver o resultado aqui. Vamos ver se ficou legal. Como eu acho que ficou. Vamos ver. Olha essa brincadeira aqui. Vê se ficou legal. Vê se isso aqui tá num ponto interessante. Me diz você. Olha aquilo ali, ó. Ó, vou dar a primeira mordida aqui que é pra sentir o drama. Isso aqui dá surra em muito hambúrguer que a gente vê por aí, véi. Cê é maluco. Aí beleza, peguei aqui meu sanduíche. Esse hambúrguer aqui, parceiro, tá? Pitinho ao ponto, tá ligado? Sem... Ah, não. Nossa, tá sangrando não, véi, tá? E esse molhozinho de alho que a gente faz... Pô, dá um talento. Uma coquinha com limão. Acreditado. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não tumultua. Uma coquinha zero com limão, véi. Não tem, não tem... Tem nada pra ganhar. Eu sempre falo. Vocês têm que aprender a cozinhar, véi. Quando vocês forem morar sozinhos. Quando vocês casarem. Quando vocês... Quando acontecer alguma coisa. Você tem que se virar. Você vai agradecer tanto de saber cozinhar. O básico, tá ligado? Tô falando básico. Uma besteira assim, ó. Já salvou sua vida, tá ligado? Aprende a cozinhar, véi. Aprende a fazer as coisas básicas. O mínimo. Ah, não. Porque eu moro com minha mãe. Eu moro com meu pai. Eu sou rico. Mano, uma hora você vai precisar, tá ligado? E a hora que você precisar. Você vai agradecer tanto. Saber fazer essas coisas. Você tá maluco, véi. Acho que por hoje é isso. Já passou um pouco da hora de eu ir dormir. Uma hora e vinte e três da manhã. Era pra ter ido dormir uma hora. Mas... Inclusive, eu tenho que tirar print aqui da minha rotina. Pra postar no Instagram. Mas, geralmente, eu tô postando pela manhã. Ah, outra coisa também. O pessoal do canal me mandou mensagem. Algumas pessoas, inclusive, perguntaram se eu tô fazendo algum grupo pro pessoal postar sobre a rotina e tal. E eu vou criar amanhã. Na parte da manhã eu vou parar pra editar e tal. E uma das coisas que eu vou fazer também é criar uma salinha de chat lá no Discord do canal. Eu vou deixar na descrição o Discord. Em todos os vídeos tem o Discord. Em todos os vídeos tem o link do Discord do canal na descrição. E aí você consegue entrar lá. E amanhã de manhã já vai ter uma salinha pro pessoal compartilhar coisas de rotina. Quiser postar algum videozinho treinando. Quiser postar evolução. Todas as coisas que o pessoal quiser postar lá relacionado a qualidade de vida. Melhorar a rotina. Se ajudar. Se apoiar. Vai ter um lugar pra isso lá no nosso Discord. Beleza? Por favor comentem sobre as coisas que eu falei aqui. Sobre a ideia do Crawling Funny. E também sobre essa luta entre a rotina e a criatividade. As coisas que ele realmente quer fazer. As coisas que a gente é apaixonado por fazer. Deixa eu abrir a porta aqui pro Itachi. Ele já tá pedindo pra entrar. Entra filho. Vem cá dar um oi pro pessoal no vídeo. Vai lá. Oi pessoal. Olha eu nessa luz bonita aqui ó. Olha como é que eu fico bonitão. Vai lá. Mas se você assistiu o vídeo até aqui. Além do comentário falando sobre aquilo. Num comentário. Sozinho. Só pra gente conseguir confundir realmente. Quem não assistiu o vídeo até aqui. Vai lá e comenta. Se quem tá vencendo na sua vida. É a rotina ou a criatividade. Então se tá vencendo a rotina. Você escreve. Rotina. Se tá vencendo a criatividade. Você escreve. Criatividade. Beleza? Fala pra eles Itachi. Que é pra eles também não esquecerem. Que se eles assistirem o vídeo até aqui. Provavelmente eles vão voltar. Então. O que que eles fazem? Se inscreve no canal né. Pra não perder nada que tá vindo por aí. E deixa o like. Pro YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo. Assim ele vai continuar te recomendando. Beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Que acontece. Aqui no nosso canal. A qualquer momento. Se ligar ó. Fui. Se acha que só porque você é fofinho. Ninguém vai reclamar no vídeo do Itachi aprontando. Eu sou fofinho. Eu posso aprontar. E ninguém vai reclamar comigo. Ó. Agora chega pertinho assim da câmera. Vem pertinho. Bota a pata na câmera e fala. Fui. Vamo lá. Fui. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá.